Desculpa, eu não tenho dinheiro, eu não tento ser lucro, mas eu vou... Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, estamos aqui na cidade, zumbi do Paulinho, o louco rapaziada, e a gente está procurando alguma coisa para fazer de interessante, na verdade a gente está indo para algum lugar, só não sei de onde, Os caras que sabem Calma aí Tem cheiro muito de carro aqui, capitão Por que tem só um carro? Só tem um cara no carro branco Não sei, ele sabe onde que é? O lixão é perto do... É, não vai pegar ferrovia que passa bem na ferrovia Posto do foguete Posto do foguete Ele sabe onde é o posto do foguete? Negativo Isso aí Passando o túnel do Chili Eita Ele gosta de tombar Bora Mal jeito, eles estão muito escrotos aqui, capitão Ô garota Olá garota Meu Deus, telefone Que que faz agora? Reza Perto do cordão Pra quem quiser Quem tá mandando o cordão Quer me ajudar? Ó, eu chego aí rapidinho Tô aqui na garagem do... Já tô aí Já tô aí Tô no motelzinho aqui Esse cara do carro branco tá na rádio? Ele matou atrás Ele matou atrás Capotou o poçante O cordão depois dele Você viu, cara? Isso que não pode Coisa boa Tá, tô chegando aí Ô, capitão Vem ver o negócio aqui Você tá na bola aí Correndo Tá aí em cima e embaixo O quê? Ah, não cai mais Ah, a bola não cai mais Quais que vocês mataram aqui? Vê se puder Vê se puder Vê se puder Ué, prende Quer derrubar o que não cai? Ué Ela continua lá em cima Olha, Zepr Ela continua lá em cima Cara, ele Ué, tem como derrubar Quando você quiser lá Vem outro atrás Vê a bola aí, Depr Vê a outra Vê a outra Vê a outra Vê a outra Manda mais Manda mais Manda mais Tô aqui nas antenas já, tá? Vou quebrar a grade aqui, pô A grade aqui, ó Você não sabia Cai a bola ali, Zepr Eu não sabia Mas não sabia Que vinha uma área De uma vez Tem uma bola aí Dá pra você aí Tem que bater Do lado dela Do lado dela Foi Aí, Zepr Uma pra cada um Ah, tem uma pra cada um, pô E elas tão descendo ainda Tão lá embaixo Você viu A minha vai ganhar, porra Minha bola tá na frente Putz, sai fora Carro, aí é minha avesa, tá? Lá é ele Lá é ele, cara A minha tá na frente E surta atrás Lá é ele Lá é ele Eu tô pegando nada não Tô vasculhando pelo XP Olha como que eu tirei esse andar, mano E agora? Não vai ficar empenhorado aqui? Ah, aqui não funciona o CR, né? Esperar o reforço O CR do carro O CR do carro O CR do bravo Será que? Se o do carro Olha minha namorada ali Imagina o de tiro É, sou o do capitão Pergunte pra ela, ué De quem? Ele engana o capitão Pra nós tomar tudo Depois de deixar o pirata nosso Ah, entendi Compreendi O senhor veio aí, né, capitão? Passar a perna no C aí O que que é? Vou passar a perna no C aí O Plínio caiu aonde? De frente com o guardião Aqui, não tem a bola Essa é a namorada do capitão do Plínio Eu? Tá falando comigo? Claro, né? Só tem o aqui Sim Você é a namorada do capitão do Plínio O capitão Eu falei porque ela finge bem Eu falei porque ela finge bem Ah, verdade, né Ela não vai do personagem É, ela finge É, entendi Ai, ai Certo, é, tô doido E esse bom Não passa nem Wi-Fi agora, mano Passa o Wi-Fi também, né Porque eu tô aqui na entrada da obra Aqui, Play Ô, louco Hoje É, mano Hoje, o menino Tomou uma dessa aqui no peito, cara Você acredita? Por quê? Ó, foi tipo assim, ó Eu tava aqui, né Olhando assim Não, mostra não Aí do nada, velho Do nada Eu olhei e fiz, ó Pum Tá ligado? Tá louco? Faz isso não, doido Que isso, sério Quer sentir o drama, zé? Ô, o capitão tá bembo Daqui, ó O capitão tá bembo Daí, ó Deram o Guaraná Deram o Guaraná estragado pra ele lá A bola laranja Que ela se derruba Ela sai andando A bola que dá pra chutar ela Ela vai morrendo, sabe? Na beirada BR Não Na beirada BR Não é essa besteira, não Aquela bola Eita, aqueles aqui, ó Aqui, o carro aqui, ó O carro aqui, ó Apera a bola, porra Vai, derruba o carro Descapota Boa Vambora, vambora 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 Ih, o capitão Deu fuga, doido Ó o zumbi Agora parece zumbi, né? Vai todo mundo De ralo Ah não Ah não Põe o dois aí, gente Ih, qual foi, cara? Você tá me desmerecendo? Põe andar dois aí Vambora Cara, lá no conservador Consegue ver o zumbi Eu não tô, não A namorada do capitão do Plínio tá pra trás Pera Que isso, cara? Ele tá dormindo Que isso, cara? Eu dei a doceira O brother capitão Me conta Numa coisa A maluco, só dorma, demônio Vambora Vambora, meu salvo de mel Vambora Vambora, demônio Que isso, cara? Vambora de quem? Ô Plínio Vamo, Plínio, caralho Ô Plínio Plínio Ah, mas eu não falo Vambora, capitão Vambora, bora, bora Peraí, gente Deixa aqui, ó Não tenho coisa Não tenho coisa Eu tô aqui Tá vendo, né, capitão Quem quer sentar do meu ladinho Pra trocar o liso Garoto, se banca Isso que não pode Andando com a mão levantada Se você estivesse dirigindo, capitão Aí poderia Ô, louco Peraí Ô, Plínio Dá licença Deixa eu ir na pilota Que eu preciso ver um negócio Ô, o rapaz ali atrás Ele vai entregar pra frente Fica com essa cabeça Fica com essa cabeça Aí, velho Não, eu não sei nada O que? O que? Cara, coxa Ô, Plínio Oi? Tô querendo mostrar minha potência pra ela, hein, Plínio Ah, capitão, bro Câncer, malucão Cara, me deixou fracão, pô Olha o capitão Ai, maluco Ai, meu Deus Vai matar nós aí Olha, isso não pode, Plínio Tá louco, Zé Periquita É tudo manobra Porque eu falei O capitão deu uma cutucada Que vim, vim, vim Vim, 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 para de falar maluco Ô, Plínio Essa voz é maravilhosa, Plínio Ô, Zé Periquita Eu? Eu te conheço Ah, eu também Eu sei Eu me conheço Se eu fosse um cara com os olhos Eu ia falar Me conhece? Foda-se Entendeu? Mas os erros, hein Não, eu faço as coisas não Me conhece da onde? Ô, Zé Periquita Eu te conheço, pai Me conhece da onde? Ela que é autógrafo Como? Tá folha aberta? Sempre Rapaz, gestão de gente É tudo pirata, hein? Monde randone Tá todo mundo aqui Já faz a reunião Esse andar no Escobal Não tem com não, viado É tudo pirata isso aqui? Tá todo mundo aqui Faz a reunião Pirataria Pirataria Uma pirataria Tem bastante sabias Porra, aqui não tem nada, velho Fecha a dentro aqui, ó Fala comigo O tanto de gente aqui, doido Faz uma rodinha aqui Olha o andar do... Olha o andar do palo Deixa eu pegar meu carro ali, cara Ô, atrapalou o bichinho aí, malu Vai deixar a cola e se aperta? Cê viu, Zé? Atrapalou o bicho, Zé? Ô, louco, Zé Tá matando o Plínio, cara É, não pode atropelar Só atirar É isso aí Cara, isso aqui é o Zé não, né? Tá parecendo um mexicano maluco Ué, cê não foi com a minha cara? Cê não foi com a minha cara? Cê fala O Zé é o de... O Zé não O Zé é o de... Sem camisa aí, ó Buro Cadê o Zé? O Zé é o de... Sem camisa aí, ó O Zé é o de... Nem eu não É o bateu no cara errado, Besson Bateu no cara errado Não é eu não Cê tá emitindo... Ó, o tamanho do machado desse doido aqui É do Guja Fior, é maluco Tamanho do machado desse cara aqui, doido Mãe, ó Cê viu? Quer um desse? Ah, cê é louco Dá um aí, joga na minha mão Segura aí Tem mesmo? Eu vou jogar no seu peito Pera aí Putz Use isso aí, Zé Use isso aí Confia Use Confia Puts Vou testar nesse cara aqui, ó Tô brincando Vamos fazer isso não Vamos fazer isso não Não, jamais Não, eu não falei nada não Foi os caras que falaram aí Eu tô com fome, gente Bora procurar comida no lixo Rapaz, o tamanho de cê Tá maluco Mas os caras não se juntam lá Os caras procuram mais bem com ele Não sei o que Por que que cês tão limpando o cardaço aí? Todo mundo limpando o cardaço? Que que é isso aí? Pegando o coelho, meu nome Ah, coisa boa Tem que limpar, ó O cara tá descalço ali, pô Tem que caçar, né, gente? Tem que caçar também Putz Ainda não enche Prino, que dano pirata é esse, Prino? Tem que fazer uma carne cozida Tô, tem aí? Pirata é igual a hemorroida Quando cê acha que acabou É o que mais tem Eu acho que nós temos mais pirata Do que carro Isso que não dá Não tem vaga pra carro Pra todo mundo O King não pode O King também não pode Eu tô com quatro lugares Eu tenho o meu carro Que tem dois lugares Eu tenho o meu também O meu é pra quatro lugares Voltei Tô aqui Se liga só Escuta aí Que isso, cara? É morto! Vai lá a calcinha dela, capitão Parei, parei Que é esse cara, mano? Lá ele Ixi, tomou no peito O que é isso? Ô, me lança uma água, hein? Ô, Prino, você tá fugindo? Não, aguantei Aguantei Não, me dá um alimento aí Que eu ia falar merda Quer uma comida, Zé? Não, me dá um alimento Quer uma comida, Plínio? Não, me dá um alimento aí, cara Quer uma comida, garota? Pergunta difícil não, garota Eu tô com fome Lá ele Ô, gente, eu já parei de pegar até pernil de... Que pernil tá infectado E aí, essa reunião é uma amizade? Obrigada Ô, gente, eu não tô conseguindo notar meu Coisa aqui, coisa aqui, ó Cadê o alimento? Cadê o alimento? Que reunião, mano? Que reunião é essa que você convocou aí? Ah, pra falar da rádio, capitão Uma aventaria na corretária Bora, bora, bora Dá-lhe, dá-lhe Me dá um alimento Me dá um alimento Ó, aí, é no chão, hein? Reunião vai começar? Não vai começar? Vai, vai O Plínio vai mencionar Vai... Ô, gente, alguém tem alguém Tem alimento no chão, não, dois Tem, tem Tá aqui, ó Pô, se cês não quer me dar alimento Cês fala Não, é de comida Graticido Ó o Beerudinho Ó o Beerudinho aqui, ó Dois ainda Galera, não tá usando nada Eu tava assim Tive que tomar um chá Nossa, vou ter que tomar um chá Calma aí Coitado dos bichinhos Então Tô com a maior pena De matar os bichinhos Tadinho Mas é necessário, né Mas coitado 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 Atira de sua mãe, maluco Olha só, abusado Eu vou tomar uma cerveja quente aqui Que negócio tá osso Ai, que cerveja quente Aguda Cerveja quente Tá maluco? Tá maluco, é? Tá aí, tá aí Capitão já postaram até a bunda aqui Quem perdeu, quem perdeu Não, falou bem assim Se o pé de coelho vim agora eu dou a bunda Veio Pergunta o que é que ela veio o pé de coelho É que ele não Não, pior que ele não vai falar, né Ele até começou a gritar Veio, veio Vou logo passar a calma Se viesse pra mim Eu não estaria procurando com ele não Vou passar logo a calma É, também ia fazer a mesma coisa Tô procurando porque eu tenho que ajudar os próximos Tô aqui Pô, escuro fica bem escuro, né? Tem dois dias Escuro fica bem escuro, né, velho? Não tem noção É Caralho O Jevinha passou em cinco dias matando 200 Eu tô caminhando machucado pelo jeito Ia pra roubar o povo Só pra pegar a munição do I-12 O Jevinha Ixi Passa o perninho lá Chegou um carro na conveniência aqui Deixa que venha Bora roubar Bora roubar É o Duque? Dois caras, desceu a arma na mão Bora roubar do mesmo jeito Aqui ninguém Vamos roubar do mesmo jeito Ninguém tá pulo, fi Ô, ô, capitão Eu dou ideia Ela não pegou não, velho Já é o terceiro coelho É, capitão Sua aposta já foi de ralo Próximo, eu aposto aí Vou matar o coelho Eu dou o rabo, mano Se eu matar não, calma Se eu pegar o pé de coelho Calma aí Calma aí Fala ele Essa dele tá facinha pra pegar, hein Bora ver o que tem ali dentro Caramba, o cara já quer dar o rabo assim, mano Agora Praga do outro Lá dentro Lá dentro, menino Caramba, sei Que doideira, hein Olha só, é matagal pra todo lado Rapaz, eu vou parar com essa desgraça Vou esperar todo mundo mutear pra mim mutear Quando eu clico pra poder mutear Eu dou soco com os outros nessa porra É doido, hein Postou o rabo aqui de novo, hein Pois é Linguinho, tá aí Cadê tu, meu joão? Eu tô aqui pensando a polícia aqui O trem aqui tá travando, tá travando Mas tudo sob controle Ali, ó, do lado, viadão ali, ó Embaixo dele, ó Que lugar aí, Cezé? Ah, esse lugar aqui eu conheço, hein Caraca, mano Tive lembranças aqui É, flashes, backs Ô, galera Depois que vocês pegarem esse coelho Vocês podem vir aqui Fazer um favor? Já estamos terminando Eu já joguei Joguei pro zaralho Eu quero que se fuda Cansei Só tomando esse coelho, cara Tá, o que eu te reparo O barbão Eu já tinha um, já Só ferramentas Ai, caixa de ferramenta Se não me engano tem que fazer, cara É, aqui vem só ferramenta Aqui é só lixo Tem carro na onde? Ah, esse aqui? Aqui, ó Vem doce achando que era carro, carro mesmo Só lixo Só lixo Só lixo Porque eu já tô de carro aqui Pegar a lanterna que me roubaram Lanterna é bom Lanterna é chuchu, beleza Ó, o porco Ó, o porco Porquinho moscando ali Ó, o fogos Caralho Fogos é artifício, cê viu? Cuidado aí, pega fogo aí Cuidado aí Que doideira, véi Esse lugar aqui de noite é muito louco Deve tá travando aí pra vocês, né rapaziada? Mas vai melhorar Porque eu não vim aqui ainda Deixa eu ir lá pra rua Tô indo pra rua Que isso, os cara tá atirando Alto aqui Tá ligado? É que se um falou na rádio Porra, escuta o que o cara falou Tá ligado? Não tente argumentar não Se o cara falou Tá em tal lugar Independente da calça errada ou não Só segue, tá ligado? Depois a gente vê Se deu errado ou não Tá ligado? Porque o que acontece é o quê? Muitas vezes Um passa uma cal Você vai Passa a cal por cima Acaba embolando tudo E ninguém sabe o que fazer Tá ligado? Ah, falou Vou pegar abóbora Todo mundo vai pegar abóbora Foda-se O que cê tá fazendo Vai pegar abóbora Tá ligado? O trem tá doido ali, hein? Ih, o trem tá doido ali, hein? Doido Vem, rapaziada Pra esse vídeo não ficar muito grande Vou finalizar esse vídeo por aqui Vou pedir pra vocês Deixarem o like Se inscrever no canal E compartilhar pra aquele amigo seu Que curte E assistiu o videozinho de TRP É nóis, rapaziada Tamo junto Valeu Tchau